Vamos apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quarta-feira, 27 de julho, e agora para a segunda parte do programa, recebendo aqui nos estúdios da Boc News TV, com muito prazer, dois colegas que são realizadores do Santos Jazz Festival. É a décima edição do festival e Denise Covas e Jamir Lopes são os idealizadores, são as pessoas que, na verdade, desenvolvem esse projeto magnífico de música extraordinária e que é uma referência não apenas para a Baixada Santista, mas para todo o estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. E eles estão aqui, gentilmente, vieram correndo de uma outra atividade, enfim, chegaram, conseguiram chegar a tempo e a hora para fazer o programa. Denise, tudo pronto para a décima edição? É, opa, tem que estar, né? Tem detalhezinhos e tal, mas está tudo correndo bem, né? Vamos aí para a décima, celebrando muito felizes, né? Porque além de ser uma data muito redonda, muito especial, também estamos celebrando aí a volta dos eventos presenciais, né? Então, nós fizemos as duas últimas online e ter esse calor do público, né? Para a gente, principalmente para os artistas, né? Ter público na hora de tocar é fundamental, né? Então, começamos aí amanhã, né, no Sesc. Abertura amanhã no Sesc, abertura... Abertura, né, oficial, vamos dizer assim. E com um show belíssimo de Izzy Gordon, né, com a participação, a família muito musical, sobrinho de Dolores Duran, irmã de Tony Gordon e tal. E com a participação muito especial da Ana Canhas, também uma artista excelente. E a partir das 8 horas da noite, então amanhã o Sesc abre a bilheteria a partir das 10 horas da manhã, é gratuito o show, mas tem que ter essa retirada, porque é um local que tem uma limitação de público, são dois ingressos por pessoa. Então, a partir das 10 horas da manhã, de amanhã mesmo, né, do dia 28, dia do show, o pessoal já pode retirar os ingressos. E aí, 29, 30, 31, nos arcos do Valongo, aí lá não precisa de nada, lá é só chegar que será muito bem recebido. Nós vamos falar sobre toda a programação daqui a pouco. Jamiro, décima edição, desta vez não tem um homenageado da edição. Não, a gente resolveu não colocar assim um homenageado, porque a celebração realmente esse ano é da retomada do evento presencial e de estar reiterando todos os posicionamentos e todo o tipo de curadoria que a gente fez nesses 10 anos. Então, o Santo Gé sempre foi um projeto que primou pela música de qualidade, de estar juntando músicos de renome nacional e internacional com vários talentos aqui da nossa região, e também de estar levantando temas que, para a gente, tanto para mim quanto para a Denise, são bastante caros, bastante importantes, né, que, como os direitos humanos, como de estar homenageando as mulheres, num país como o nosso, que infelizmente tem tantos problemas aí de machismo, de feminicídio, né, de estar celebrando a diversidade não só na cultura, na música, por ser também a gente ter esse problema social bastante grave, né, de ter bastante preconceito e bastante discriminação, né. Então, a gente sempre, na história do Santo Gézio, colocou esses temas de uma forma sutil, porque qualquer projeto relevante, né, Chico, precisa estar dialogando, né, com sua época, né. Então, o Santo Gézio, a cada ano, estabelece essa relação com o nosso público, que a gente conquistou aí nesses 10 anos de caminhada, são cerca de 10 a 15 mil pessoas que a gente consegue atingir diretamente, assim, de público, e esse ano a gente está com um total de 17 shows, né, a gente vai fazer o show de abertura amanhã no Sesc, né, com Izzy Gordon e Ana Canhas. Vamos fazer na abertura também uma pequena homenagem ao coletivo Queirol, ao nosso amigo Zé Brigílio, né, que o Instituto Arte no Dic faz 20 anos, e é um dos projetos de inclusão cultural, dos mais importantes, né, na região onde o índice de desenvolvimento humano é o pior da nossa cidade. Então, a gente também, podendo fortalecer um projeto tão importante, a gente dá essa visibilidade, como a gente já fez com os outros, e continua com uma promoção bastante ampla no Arcos do Valongo, 100% de graça, com oficinas também musicais acontecendo no Teatro Guarani no domingo. E, sobretudo, música, como sempre, de qualidade. Isso é muito importante. E, aliás, parabéns pela iniciativa de homenagear o Instituto Arte no Dic, o Zé Brigílio, um trabalho magnífico por esses 20 anos de grande trabalho realizado lá na Zona Oeste. Denise, programação 29, 30 e 31, 17 shows. Pelo menos 16, retirando da Ana Cânia. É, é. A gente tem feito aí uma programação bem eclética, né, que eu acho que é uma coisa importante, né, para atingir aí vários públicos, né, e as fusões que o jazz permite. Então, na sexta-feira, eu estou sem a minha colinha aqui, nesse momento, mas a gente abre, a sexta, eu garanto, na sexta a gente abre com uma homenagem, não tínhamos como deixar de homenagear a Elza Soares, não é? Então, um grupo de Santos, que é o Kizumba Latina, com a Gabi Veneziana, vão fazer essa homenagem. Depois a gente tem o cesteto Miles Davis, que a gente vai mostrar a fase mais elétrica do Miles Davis, que é um ícone, né? Depois temos o João Suplicy, que tem um trabalho muito interessante, diferente, né, que ele fez umas releituras de alguns sambas conhecidos e também músicas próprias, no estilo blues, então chama Sun Blues. E aí, para encerrar, na sexta-feira, a gente tem aí essa banda que vem estourando, acabou de chegar de uma turnê da Europa e dos Estados Unidos, que chama Francisco El Hombre. é uma banda jovem, muito ativista, assim, em temas, tem uma música que fez muito sucesso, Triste e Lou Comar, né, bem feminista, bem bacana. E eles fazem, porque eles têm dois componentes, que são mexicanos naturalizados brasileiros, eles têm um show que eles fazem, que eles tocam o Carlos Santana, que ele é guitarrista considerado os melhores do mundo, e que também é mexicano, né. Então, tá bem bonito a sexta-feira, é bem linda, assim. Aí depois nós temos sábado e domingo. E sábado e domingo. Já viram sábado de ecórdoba. Já viram sábado de ecórdoba. É, nesses sábados tem uma sequência de oito shows, né, abrindo com uma jam de uma das escolas aqui de música, né, que é a Blackbird, né, então é uma jam entre alunos e professores, né, então o Santos já sempre faz essa atenção de também, de dar visibilidade, né, pra quem trabalha com formação musical na nossa região. E logo depois a gente tem um show muito bonito de Kika e o Cox e Banda, né, que é uma das nossas cantoras locais de mais talento, né, e depois a gente tem um show que junta artistas, músicos de Santos e de São Paulo, que é o show afro-latino com o Ilmar Santos e Banda, né, ele é um santista, mas que agora mora em São Paulo, né, então parte da banda dele, né, os integrantes são daqui e São Paulo, e vai estar fazendo esse jazz com a pegada mais afro e latina também. Depois a gente tem um show que jovens músicos do ABC, que já participaram dos circuitos do Sesc, né, que é Conde, Favela, Sesteto, e que já estão participando de principais festivais de jazz aí do Brasil, né, tem uma homenagem à Tânia Maria, né, a Tânia Maria que infelizmente não é tão conhecida no nosso país, mas foi uma de umas artistas precursoras na Europa, né, da nossa música instrumental brasileira, e ela também é cantora, né, e então ela tem uma carreira bastante consolidada na Europa, em especial na França, né, a gente vai fazer uma homenagem à Tânia Maria com um grupo de São Paulo que até acabou de gravar um CD, que o nome, um CD, né, o CD é ótimo, né, hoje um trabalho digital em estúdio, né, que é o projeto Parabéns Tânia, que foi uma homenagem aos 70 anos da Tânia Maria pelo selo do Sesc, mas também tem na versão CD, além da versão digital. E esse show a gente tem uma... Eu cheguei a assisti-lo no Blue Note em São Paulo, e é um show muito bonito, né, e tem canções também que Tânia gravou de compositores famosos, como Ivan Lins, né, Tom Jobim, enfim, é um trabalho bastante bonito esse de Tânia Maria. Tem outro grupo, que é o Metal Abstrato, que é um grupo de São Paulo que participa dos principais festivais do Brasil e do mundo, que eles fazem a fusão do jazz com a cultura hip-hop. Tanto é que terá a participação de um MC francês, né, em especial, dentro do show do Metal Abstrato esse ano, né, nessa edição do Santo Jazz. E a grande estrela da noite, de sábado, é a Santista Tulipa Ruiz, né, e a banda Pipoco das Galáxias, né, Tulipa, que atualmente, na música contemporânea, é uma das vozes mais aplaudidas pelo público e pela imprensa. Ela já ganhou um Grammy, né, quatro CDs gravados, e ela está muito motivada para fazer esse show, porque, como ela até me falou, e a produtora dela, é o primeiro show que ela vai fazer ao ar livre, com acesso livre do público, né, da cidade onde ela nasceu. Ela já chegou a fazer a apresentação em Santos em local fechado, como o Sesc, né, mas ela está bastante motivada em participar do festival de jazz, a Tulipa Ruiz, que recentemente até gravou um CD com o mestre João Donato, que já teve, participou do Santo Jazz, já. Então, é, realmente é um show que vale a pena conferir. Agora, tudo isso no sábado? Tudo isso no sábado. Tudo no mesmo palco? Você vai ter vários palcos? Não, a gente usa um palco só, né? Começando aqui mais, porque são muitos artistas. Sexta-feira, o Arcos do Valongo abre a partir das seis horas. O primeiro show começa a partir das dezenove, dezenove e pouco. No sábado e domingo, o Arcos do Valongo a gente já abre a partir das treze horas, né, porque tem, é isso até que é interessante a gente falar, justamente porque lá a gente tem uma série de outras ações de entretenimento, né, que é a praça de alimentação que a gente tem, né, deve ter umas 15 operações, inclusive esse ano com a novidade do Pastel Carioca, né, que é uma instituição da nossa cidade que está participando de eventos, alguns food trucks, são vários, tem comida vegana, tem vários. Para todos os gostos. Isso, temos a cerveja nossa, que vai ser a Everbreeu esse ano, que também é uma 013 aí que está indo muito bem, e a gente tem um espaço Kids, né, que a gente sempre põe, onde os pais para as crianças pequenininhas podem deixar as crianças ali com monitoras e tal, para poder, isso. E esse ano nós estamos com a novidade de uma parede de escalada, né, que tem aí quase sete metros de altura, que atende a família toda com criança a partir de cinco anos e adultos até cem quilos, né. E temos o collab do Heitor Cabral, que é o Encontro dos Criadores, que tem um bazar criativo com uma série de artesãos, do pessoal da economia criativa. Então, para ir cedo na hora do almoço, já vai lá, no sábado, já fica lá até a madrugada, né, Jair? Até a madrugada. É isso aí. Muito bem. O Fernando está lá embaixo, eu queria chamar a aula para que ele participe dessa conversa, depois a gente conclui com a programação do domingo, do encerramento, que é muito importante. Mas eu queria ouvir o Fernando agora. Fernando, por favor. Sem dúvida. Hoje parece que tem esquenta também, se puderem falar sobre o esquenta, que vai acontecer hoje, inclusive no Café Carioca. Vai ter um esquenta hoje? Não sei se vocês vão ver. Ah, é isso aí. 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 Nossa amiga, né? Quanto que eles calculam que movimenta, a gente teve agora o Congresso de Cinais Criativas, quanto que o Santos fecha um movimento de empregos. Não sei se já tem um balanço assim, com base, obviamente, nas edições anteriores. É claro que agora está uma presencial. Olha, Fernando, são mais de 200 empregos aí que a gente gera de maneira mais direta, fora os indiretos, né? Que tem muita gente trabalhando, som, luz, técnicos, assessoria de imprensa, designers, e tudo isso, né? Aí você também completa com hotel, com os próprios restaurantes que acabam sendo, né? Absorvidos aí no projeto, os aplicativos de transporte, e uma série de estacionamentos, aí você tem uma série de, né? Uma cadeia enorme que atinge, né? E o nosso evento, é importante falar que ele é inteiramente gratuito, a parte dos shows, das entradas, e isso porque nós temos, obviamente, patrocínio via lei de incentivo à cultura, que é do Santos Port Autority, né? Temos também um excelente apoio da Prefeitura Municipal de Santos, principalmente através da Secretaria de Cultura e de comunicação, no apoio também de divulgação, e dos parceiros aí que estão com a gente, mas basicamente, esses apoiadores que a gente consegue levantar um evento desse porte, né? o Esquenta, o Esquenta, o Esquenta de uma amiga em comum, a Milena, do Café Carioca, que está modernizando, fazendo acontecer no Café Carioca. Ela esteve aqui no programa, a gente concedeu uma entrevista a respeito dos jovens empreendedores, e ela contou em várias... Ela está ponta para quebrar, ela está um espetáculo. Música ao vivo, à noite, muito legal, muito legal o Café Carioca. Muito legal, e começando a participar de eventos, né? Ela participou do evento da Unesco, que foi semana passada, e ela estará, é um dos destaques, assim, do 013, assim, da nossa cidade, na nossa praça de alimentação, no Santo Gias Festival. E a gente bolou um Esquenta hoje, a partir das 19 horas, no Café Carioca, com a banda Kizumba Latina, e a cantora Mona, que é muito talentosa também. A partir das 19 horas, todos convidados, né? Não tem com ver a triste. Daqui a pouco, não tem ingresso, não tem ingresso, é só chegar, vai ser muito bom lá com a Milena, no Café Carioca hoje. Legal, muito legal. Muito bem, agora eu queria, a última, domingo, o encerramento, a programação. Programação de domingo também, como a Denise falou, a gente vai abrir às 13 horas, mesmo horário de sábado, logo no início da tarde, até para o pessoal poder almoçar, fazer um lanche, diferente, no sábado, com bastante variedade de opções, né? E o primeiro show vai ser 14, 30, vai ser, na verdade, assim, quase um corpo estável inteiro, que era da cidade de Cubatão, Chico, que infelizmente o prefeito lá está desmontando, né? que é a orquestra de metais e percussão, né? De Cubatão, Cubatão que sempre teve, né? Você sabe disso, foi na nossa região em especial uma referência na formação musical, né? Sempre o destaque na parte de cultura. Foi no conservatório musical, justamente, e infelizmente os gestores públicos atuais lá estão abandonando, deixando a míngua totalmente. a única coisa que era mais representativo na cidade na parte de cultura, que tinha mais tradição, infelizmente estava abandonando, mas... O maestro Roberto Farias. É, mas o Santos já sempre apoiando e sempre dando visibilidade para projetos importantes, ainda mais esse com o histórico do conservatório, vai ser o show da orquestra de percussão em metais de Cubatão com a cantora Rafaela Laranja, que está fazendo um monte de sucesso, fazendo uma homenagem à Elisa Regina. Então vai ser que... Imperdível. Imperdível. Começa às duas e meia e o maestro Alexandre vai estar levando também o corpo de músicos infantil para fazer uma pequena participação também no Santo Jéssico, é uma forma de motivar, estimular a criançada. O palco é importante essa experiência. E depois? E depois a gente tem o segundo show que a gente vai estar fazendo no domingo, que vai ser o Jefferson Gonçalves. Desculpa, antes disso, logo depois do show da homenagem à Elisa Regina, a gente vai ter outro show de músicos de Santos, que é o mestre da guitarra, o espetacular Mauro Hector, fazendo um tributo ao Jimi Hendrix, que se vivo tivesse esse ano eu faria 80 anos, que é um dos principais guitarristas do mundo. Então, homenagem ao Jimi Hendrix, logo depois... Famoso pelo Woodstock, né? Só a passagem. Famoso pelo Woodstock. É. E o terceiro show é um show de blues instrumental com o gaitista carioca Jefferson Gonçalves e os músicos do Bittencourt. E são eles até também que antes que é bom a gente reforçar essa divulgação. No Teatro Guarani, no próprio domingo, uma e meia, a gente vai ter oficina com o do Bittencourt de harmonia e improvisação no jazz. Uma e meia da tarde no Teatro Guarani, também no centro. E às duas e meia, uma oficina de gaita com o Jefferson Gonçalves. Então, para os amantes aí da música metal e da gaita, as inscrições faz pelo site do festival, santogestofestival.com.br e pelo e-mail, né? E também o acesso gratuito dessas duas oficinas e logo depois eles saindo do Guarani da oficina eles já vão fazer o show no Palco do Zalvo Valongo. E o último show no Arco do Valongo no domingo vai ser um show um pouco inusitado e a gente gosta dessas misturas, porque é isso que faz a gente ampliar o público do festival, né, Chico? Vai ser o Filhos da Bahia em Jazz. São os filhos de grandes astros da música baiana, né? O filho do Carlinhos Brown, do Reinaldo, que é do grupo Terra Samba e também o filho do Saulo, que é um cantor também de MPB muito famoso. eles formataram um show com o maestro Roland, que é daqui de Santos, que mora aqui em Santos, que o estúdio dele é daqui de Santos, que é o maestro da banda e fizeram um repertório jazístico para entrar na programação do Santos Jazz, então é um show também bastante inusitado. filhos da Bahia em Jazz. É, que legal. E esse show encerra a programação. Esse show encerra a programação desse ano, que é um ano de retomada, um ano que, claro que, economicamente, politicamente, bastante difícil, mas que a gente ama o que faz, a gente persiste, e a gente tem esperança que dias melhores virão, principalmente depois das eleições desse ano. E do 2 de outubro. Teremos eleições um ano realmente complicado, e também de comemorações. O bicentenário da independência, que espero ocorra tudo bem, tenhamos uma festividade civilizada, festejando, de fato, a data nacional. Exato. Esta é a data nacional, não é a data partidária, político partidária. é a data nacional. 200 anos da independência, celebrar, Lebo de Fácil, Andrade Silva, Santista, patrono da nossa independência. Tivemos o centenário da Semana de Arte Moderna em fevereiro, ou seja, agora a décima edição do Santos Jazz Festival. Está certo, Denis? Opa, é isso aí. Qual a expectativa, Denise, para essa volta, essa retomada presencial? A gente sempre tem a melhor expectativa, né, Chico? É claro que a gente está um pouco assim, porque a gente não sabe exatamente como o público está, mas pelo que a gente vem acompanhando, principalmente em festivais, que são locais mais abertos, portanto, porque a pandemia não acabou, mas portanto, mais arejados e tudo isso, que é o caso do Arcos Valongo, tem tido um público excelente, né, nesses eventos todos que a gente tem visto. Então, a gente acredita que o nosso também vai ter essa expectativa que a gente até supere. Vai ser um sucesso. Porque eu acho que o pessoal está meio represado, né? O Santos Café agora foi um sucesso. Foi, o Unesco foi outro. Ou seja, tem uma série de atividades que tem tendo... E nós ficamos felizes também, exatamente. Nós ficamos felizes porque a gente está encerrando esse mês de julho, que a gente tem encerrado nas últimas edições presenciais, mas esse ano teve esse encontro da Unesco que foi tão importante, né? Então, voltar no presencial com 10 anos, encerrando, conseguindo fazer na mesma data que a gente vinha fazendo nas últimas edições presenciais, tem tudo para, né? Tem tudo para. E mais do que isso, gerando empregos, como bem disse o Fernando, eu vou colocar a pergunta e vocês disseram, 200 empregos, isso é importante, girando a economia, trazendo arte, cultura, entretenimento, lazer, para toda a família, não apenas para um público jovem, ou um público mais sofisticado, porque o festival é sofisticado, embora não seja elitista, mas ele tem nível, tem qualidade. De programação. Então, mas eventos para toda a família com área de lazer, com toda a segurança, imagina. tem equipe de segurança, tudo, claro. Toda essa preocupação. Enfim, sem dúvida nenhuma, será sucesso, como outras edições foram, e muitas outras geral. Fernando e Maria, algo mais, Fernando? Só pegando esse gancho do Centro Histórico, a gente, a Santos Café, acho isso agora só no mês de julho, esse evento da Unesco se concentrou também no Centro, e o próprio Santos Jazz Festival. O Centro é a nova praia aí, podemos dizer assim, é um caminho aí, o Centro tem um caminho natural, é claro, que ontem são atrativos também, mas ainda algumas pessoas até ficam meio rastrosas, ah, vale a pena o Centro, às vezes um certo preconceito até, até a posição de vocês aí sobre a importância de se realizar o evento no Centro Histórico do Centro. Olha, Fernando, desde a primeira edição do Santos Jazz Festival, a gente realiza com a maior parte das atividades no Centro Histórico, e nas últimas edições sempre somente a abertura no Teatro do Sesc, mas o restante da programação todo centrado no Centro Histórico, porque a gente acredita que agrega muito justamente na revitalização da parte central da cidade, que é estratégica, e ali é que está a nossa história, que tem uma arquitetura singular, e é uma forma do evento tornar o respeito ao nosso patrimônio histórico maior, de que dá mais visibilidade para que também tanto os proprietários de imóveis no centro como a própria prefeitura alavanquem essa revitalização, mantenham o centro mais ativo, então é uma coisa de mão dupla, o centro sempre agrega qualquer projeto cultural, porque é ali que está a nossa história, e também é uma contrapartida, ou uma outra contrapartida que o projeto dá de estar valorizando o centro, e claro que é uma preocupação nossa de estar fortalecendo, até para deixar o público do Santos Jazz, as famílias, todos os santistas e turistas, de estar fortalecendo a parte de segurança na região, com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, e dentro do espaço do Arcos do Valon, que é um espaço de eventos, que tem uma parte aberta, mas é um espaço fechado, com toda a parte de segurança, com bombeiro, e o nosso retrospecto é muito positivo na parte de... Nunca a gente teve incidentes e famílias entrando com um carrinho de bebê, ficando a tarde inteira, então, aliás, anos atrás, o Santos Jazz, quando a gente mudou para o Arcos do Valon, que foi o primeiro evento a mudar esse perfil do público, porque antigamente, quando a gente coordenava, fazia a virada cultural, o próprio Festival do Café, o Festival do Café não, que sempre tem um público familiar para o ser diurno, mas nos eventos noturnos em especial, tinha um perfil de público que a gente não via famílias e criança pequena. Depois que a gente mudou para o Arcos do Valon, com esse sistema todo de segurança, o pessoal se sente mais confortável e tem o Espaço Kids e tem a feira de materiais criativos, outras atividades que acabam agregando. E a gente sabe, Fernando, que a arte, a cultura, ela acaba resgatando tudo isso em áreas que não são tão frequentadas, que não tem... Você vê cidades na Europa, Barcelona, uma série de outras que se revitalizam através da arte, através dos artistas, muitos, inclusive, morando, passando a morar, fazendo seus ateliês. E a gente acredita muito ainda que isso possa vir a acontecer, principalmente naquele miolo ali, do Valongo mesmo. Então, esses eventos que a Prefeitura tem feito e outros eventos privados, como o nosso, são fundamentais para a gente fazer com que o Santista vá... até o Santista vá ao centro. Vá ao centro, porque o turista que nós recebemos também, isso é muito importante, vem gente do ABC, vem gente de São Paulo e tal, eles gostam justamente porque estão numa área que é... Gente, é muito charmosa, né? Aquela rua do Comércio, Rua 15, à noite aquilo fica lindo com os lampiões. E isso é que é o bacana, você mostrar que a sua cidade, ela tem essa história, que é uma das mais antigas, que não é apenas praia, né? Então, é importante. E olha, hoje já tem o esquenta, hein? Lá no centro histórico de passagem, em frente à Prefeitura. Lá com a Milena, show, que zumba, Que zumba latina em Mona, latina em Mona, lá no Café Carioca para o esquenta do festival que começa aí efetivamente amanhã, abertura às oito da noite no Teatro do Sesc. Podem retirar os ingressos a partir de amanhã, às dez horas da manhã, é de graça, mas é preciso passar na bilheteria do Sesc e retirar o ingresso. Cada pessoa pode tirar dois ingressos. Exato. Porque, evidentemente, a lotação do teatro tem limitações. E depois eu começo o festival nos Arcos do Valongo, na quinta-noite, sexta-noite, e vai por aí. É, começa a passar a maratona. Até domingo, com muito show, muita música de qualidade. E vocês acompanharam a programação aqui, que o Jamiro, a memória do Jamiro é fabulosa, ele lembra de tudo. É, mas... Então, com isso, eu só posso desejar a vocês, mais uma vez, sucesso nessa décima edição. Obrigada, contamos com vocês lá, aproveitamos para convidar todos os... Muito obrigado. ...que estão nos vendo e ouvindo. São shows gratuitos e com toda a segurança, com espaço kids para as crianças, pode levar a criança, a família, enfim, vai ser realmente um sucesso. O retorno presencial do festival e que daqui por diante teremos muito mais 10 anos, completando 10 anos, vamos para os 20, 30 e vamos por aí. Esse é o objetivo. Obrigado, Jamiro. Obrigado, Inísio. Obrigado a vocês. Obrigado, Lascaro, obrigado, Fernando, obrigado a todos. Muito bem. E assim, estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque e Manhã de Notícias, que recebeu agora Denise Covas e Jamir Lopes, que são os idealizadores e realizadores do Santos Jazz Festival, na sua décima edição, que começa amanhã no Sesc, às 8 horas da noite. Muito obrigado ao Fernando e Maria, muito obrigado a toda a equipe técnica, a pessoa do Felipe, e, sobretudo, a você, amigo internauta, pela participação, pela audiência, pela atenção. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque e Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.